De Erich Maria Remarque, ao Oeste, nada de novo. A frente está a nove quilómetros de nós. Fomos ontem rendidos. Com a barriga cheia de feijão branco e carne de vaca, estamos satisfeitos e contentes. Cada um de nós pôde, mesmo, encher de novo a marmita para a noite. Além disso, há uma porção dobrada de chouriço e pão. É um delírio. Há muito tempo que tal coisa não nos acontece. Até o cozinheiro, de cabeça cor de tomate, vai ao ponto de nos oferecer os seus vivres. Cada um que passa, acena com a colher e dá-lhe uma boa porção de comida. Está muito desesperado, pois não sabe como há de ver o fundo ao seu caldeirão. O Tjaden e o Müller descobriram malgas que encheram até acima como reserva. O Tjaden procede assim por bulímia, uma espécie de fome ancestral. O Müller, por previdência. É um enigma para todos onde o Tjaden consegue meter tudo aquilo, pois é e conserva-se chato como um arenque fumado. Mas o mais famoso é que também houve ração dobrada de tabaco. Para cada um, 10 charutos. 20 cigarros e 2 rolos de mascar. É muito razoável. Com o Katzinski troquei o meu tabaco de mascar pelos seus cigarros, tendo ficado com 40. Isto dará bem para um dia. A dizer a verdade, esta distribuição não nos estava destinada. Os prussianos não são assim tão generosos. Devemo-a simplesmente a um engano. Há 15 dias, fomos para a primeira linha para substituir os camaradas.